Eu tenho certeza absoluta Que a pessoa que fez aniversário Não ia ir dia 3 E ela ia, digamos que Folgar segunda e terça Ah, porque é aniversário dela O presente dela é faltar de aula? Bom dia, Ana Luísa É? Não sabe se tem esse presente, não? Então dia 6 Eu não vou dar Dia 6, então eu não vou dar aula Porque é meu aniversário Não, professora Não, não, você vai dar aula? Não, não, mesmo assim Eu gosto de inglês Eu quero aprender Eu quero aprender inglês A gente até pode cantar um parabéns Te dar bolo virtual Mas dia 6 É, bolo virtual A gente come tudo Aí você comprou aí na sua casa E finge que a gente deu A gente come junto, né? A gente compartilha do momento de comer Eu entendi A intenção é o que mais importa A intenção é o que mais importa Bernardo, quer mostrar o cachorrinho? Pode mostrar, Bernardo Cadê o cachorrinho? O puppy Professora, eu não tô vendo, não Ele vai ligar ali Ele não ligou ainda, não Eu quero ver o cachorrinho O puppy Alice, good morning Alice Professora É dog, não? Ô Bernardo, eu achei que ele já tava aí Pode deixar ele lá, tadinho Daqui a pouco você pega Deixa ele dormindo lá Daqui a pouco você pega aí Deixa eu só trocar Professora, mandei os bolos Você mandou os bolos pra eu escolher? A Bibi, por exemplo, essa hora estaria dormindo Mas a Bibi é uma coisa elétrica Ela estaria dormindo Ontem eu tava na casa da minha amiga Aí tinha uma maritaca Que não parava um minuto Maritaca era uma calopsita E elétrica, fruto Isabelle, good morning Ah, o bolo é pra eu escolher, tá aqui Deixa eu ver Olha Eu também Eu também tenho Um cãozinho Posso mostrar? Mas você já tem ele antes Ou você ganhou o dia das crianças? Não, eu tenho ele um tantinho antes Mas sabe por quê? Tem uma coisa muito específica Meu pai Ele soube que o corona tava ficando chato Daí eu e meu irmão Ficamos muito no computador Muito E ele queria que a gente saísse mais Então ele comprou um cachorrinho Ah, foi tipo uma estratégia Professora, você chama o cachorro do Bernardo De pop, mas é dog Não é pop Olha, eu vou Pop é o filhotinho, Luísa Quando ele é filhotinho Ele é pop Aí depois ele vira o dog Entendeu? Eu também tenho um filhotinho Eu também tenho um cachorro Mas ele fica no meu sítio Porque ele faz bagunça Entendi Bernardo Bruno, então Depois que seu pai comprou esse cachorrinho Você e seu irmão Não ficaram mais tanto no computador Não muito Não muito Ah lá o do Bernardo Olha que bonitinho Olha que coisa mais boa Tá tremendo muito Eu não tô conseguindo ver Como é que ele chama, Bernardo? Prove Eu não tô conseguindo ver não, gente Peraí, Bernardo Só um pouquinho, Bruno Daqui a pouquinho eu te chamo pra você mostrar Ô, Bernardo Qual que é o nome dele? Dog Qual que é o nome dele? Ai, que fofinho gato, gente Professor Qual o seu nome Senão a florzinha vai atirar Qual é o seu nome? Ah, meu Deus Florzinha Tamires Não atira Não atira Oi, Lara Oi Oi Como a gente mora no mesmo prédio A gente fica brinando aí embaixo, né Ai, passa um cachorro e ela já tá correndo Quando a gente olha pra trás A Luísa já tá lá na frente passando um cachorro Porque ela nem conhece, nem tá sendo bravo Ela só vai e corre Tem que ter o maior cuidado Tem que ter o maior cuidado Tem que ter o maior cuidado Tem que ter a internet Eu quero, hein Eu quero mais Eu aceito mil pedaços Aceita, aceita Eu aceito 400, sabe? 400 mil pedaços Luísa Eduarda, abaixa um pouquinho sua câmera, que eu tô pegando só essa parte aqui, ó. Oi, Elana, Aninha. Eu sou um cachorrinho. Em novembro, o cachorrinho da minha prima vai cruzar, né? Aí, a minha cê vai me dar, professora, se eu não me dar, eu vou ficar emagando ele dia e noite. E, na verdade, eu vou nessa casa o dia todo só esmagando o cachorrinho. E eu que vou esmagar mais do que você. Viu? Uma felícia pra sua casa. Quarto ano, vamos começar, então. Todo mundo bem? Esse é bom também. Muito bom. Eu, cara, daqui a pouco eu vou ficar com fome, quer dizer, eu já tô com fome. Eu ia falar, eu já tô com fome. Eu já tô com fome. Gostamos do seu dog, Bernardo. Eu não gostei do seu dog. Eu não gostei do seu dog. O que é que eu vou fazer a minha casa? Você tá procurando a gente, puxa lá da aula. Tá procurando. Professora. Viu, Luísa? Professor, professora, professora. Eu já vejo aquele cachorrinho. Aqui, trouxe mágica. Aí, só faz assim, mostra a foto ali do bolo. A gente só faz aquela mágica lá que o povo faz no YouTube e pega o bolo com fome. Ah, eu quero. Se você aprender, você me fala. Eu quero essa mágica. Apesar de que eu só posso escolher um que eu tô de dieta, porque eu tô engordando de ficar em casa. Dieta, professora? Eu não tô de dieta, não. Oi. Eu tenho duas coisas que eu vou falar. Fala, peraí. Fala, Bruno. Primeiro, se você tá reclamando de que você tá gorda, imagina eu que fui pro hospital, olhei na minha receita médica e eu tô com dois problemas que eu posso morrer de infarto. Nossa senhora. Por causa da gordura. Então você também tá de dieta agora. Estamos de dieta, então. Toca aqui, Bruno. Estamos de dieta, então. Eu não tô nada. Eu não tô nada. Peraí, gente. Deixa o Bruno falar um de cada vez. Peraí, Heitor. Heitor. É um de cada vez. Deixa o Bruno terminar o pensamento dele, que ele tinha duas coisas pra falar. Fala, Bruno. Primeiro, eu tô muito triste por causa que a minha mãe não gosta do Toro, meu cachorro. E toda vez que a gente volta de uma viagem, sabe o que ela pensa? Ai, que casa com cheiro de cachorro. É porque tá chovendo, ó. É porque tá chovendo esses dias. Não, até antes. Até antes? Depois dá uma melhorada. A única coisa que eu reclamo é do cachorro, da Pietra, porque fica fedendo o cachorro. Não, toma banho. E outra coisa. Posso mostrar o Toro? Daqui a pouquinho você mostra o Toro, porque agora eu não tô na câmera. Daqui a pouquinho eu deixo mostrar. Professor. Ô, peraí, calma. Professor. Vamos começar a aula. Daqui a pouquinho a gente volta e vê mais cachorro. Professor, eu tava colorido. Peraí, professora, eu quero dar uma ajuda pra vocês que estão de dieta. Ah, então fala. Eu aprendi uma coisa. O que você aprendeu? Eu quero falar duas coisas, ó. Eu aprendi que de três em três horas, se você quiser ficar de dieta, você come uma folha de alface, um prato de alface, verdura. Eu como todo dia, viu? Calma, Luísa. É de três em três horas. É de três em três horas. Parece que vai engordar, mas não. Eu pesquisei no Google, porque antes eu também tava de dieta. Peraí, Edu. Você também tava de dieta? Aham. Aham, de três em três horas. Você come um alface. Você come um prato de alface, tá? E a segunda coisa, é que eu não sei se você é a mesma coisa, mas se eu comer tipo um bolo de aniversário, que antes eu amava muito, inteiro, sozinha, eu não como mais. Porque enjona... Ai, meu Deus. É verdade. Um bolo... Enjona, pra mim, posso comer tanto o que quiser. Enjona. Tipo um bolo de coco. Um bolo de coco. Pensa em um bolo de coco. Ótimo. Maravilhoso, lindo. É o que todo mundo gosta de coco. Pronto. É muito bom. Eu gosto de coco. Se eu comer esse bolo inteiro, acabou. Não como mais bolo de coco. Ah, entendi. Você tá falando que você enjoa se você comer muito da mesma coisa. Fala, Heitor, que aí a gente começa. Isso mesmo. Obrigada, Vinícius. Fala, Heitor, pra gente começar. Se eu ficar de dieta... Hã? Se eu ficar de dieta, eu tenho que jogar todos os togues, todos os biscoitos pela janela da minha casa. Senão o negócio vai ficar na minha casa, eu vou pegar tudo. O negócio de dieta é justamente esse. A gente não pode comprar. Se a gente comprar, a gente vai comer. Então a gente não pode comprar. Tem que ser a resistência lá no supermercado. Na hora que você vai comprar salada. Ô, professora. 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 Se eu for comer doce, eu como só na casa das minhas amigas mesmo. Porque aqui em casa só tem salada, fruta. Minha mãe comprou uma penca enorme de banana, eu já comi tudo. Professora. Oi, Aninha. Eu e a Luísa, a gente gosta de brigadeiro. Pode ser um prato cheio que a gente compra a metade. A gente comeu tudo. Um prato enorme, comeu tudo. Hã? A gente comeu tudo, que eu gosto de brigadeiro. Mas tem que comer. Brigadeiro não pode deixar sobrar. Não quer desperdício. Oi, Lara. Fala, Lara, pra gente poder começar. Eu e a Luísa e a Luísa, a gente tava fazendo um piquenique. Aí eu vim aqui em casa, pegamos biscoitos. Aí eu fui na casa dela, pegou algumas coisas. Quando a gente foi pra casa da Luísa, pra pegar as coisas, ou era fruta, ou era nada. Então, o que a gente resolveu? A gente pegou o suco, que era a única coisa que tinha na casa da Luísa, sem ser... Tem que ser mais saudáveis e comer fruta, viu? Uhum. Né? Pelo de gato. Ah, entendi. E é pelo de cachorro, super alérgico, qualquer coisa. Você não é menorzinho, Luísa? Não, não é o quê? Maior? É, mas quando é alergia, não pode ter, não. Senão ele ia viver tomando antialérgico e ia viver com sono, porque esses antialérgicos dão sono. Eu vejo o seguinte, Luísa. Eu vejo o seguinte, Luísa. É. Não, mas depois... Às vezes, quando fica mais velho, às vezes melhora. Aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Isso. Senão a gente vai ficar aqui conversando e depois a gente tem tempo de conversar. Deixa a gente conversar mesmo, professora. Tá bom. Eu sei se vocês gostam. Ai, a gente vai ter intervalo. Depois a gente conversa mais. Então, aqui, ó. A página 73 do Preto e Branco. A gente tinha feito aqui o True or False. E aqui embaixo tinha todo mundo copiado da número 2? Confere aí, se todo mundo anotou. Professora, não deu muito certo porque eu copiei no lugar errado. Então, copia no lugar certo agora. Ok. Espero que o meu livro ficou no sofá. Vou pegar lá. Então, vamos, gente. Página 73, número 2. Confere aí. Se todo mundo anotou. Então, aqui era pra gente escrever frases com o produto. Que é a Electric Tooth Brush. Que é a escova de dente elétrica. E essas palavras que estão aqui. Mas, professora, eu não sei o que é cheap. O que é cheap? Barato. Escreve aí em cima. Barato. O que é expensive? É o contrário de cheap. É caro. Então, escreve aí, ó. Caro. Embaixo de expensive. Small. Vocês já sabem que é o contrário de big. Ou seja, pequeno. E light. É leve. Então, por exemplo. Nós estamos fazendo dieta pra gente ficar lighter. Pra gente ficar mais leve. Quem tá fazendo dieta, né? Lighter. Então, o que que a gente fez? Escrevemos o nome da escova. E colocamos que ela é a mais de todas. Ou seja. The Turbo 10 is the cheapest. A Turbo 10 é a mais barata. Aqui, ó. 22. The Turbo 18 is the smallest. Então, a Turbo 18 é a menor. Aqui, ó. 12 centímetros. 12. Então, ela é a smallest. É a menor de todas. A Turbo 18 também é a lightest. A mais leve de todas. Light. Aí, coloquei EST. Tem áudio ligado aí. Terceiro. Quarto. O meu, senhor. É o seu. Do Bernardo. Do Bruno. Vários. Áudios ligados. The Turbo 18 is the lightest. O que que é lightest? É a mais leve. 175 gramas. Todas as outras tem 200, 225. Então, ela é a mais leve. E ela também, por ser a menor e a mais leve, é a most expensive. É a mais cara. Então, The Turbo 18 is the most expensive. É a mais cara. Então, essa daqui, eu acho que a gente tinha começado a fazer no finalzinho da aula. E não tinha, não sei se tinha dado tempo de todo mundo anotar. E aí, eu passei pra vocês. Pessoal, acho que não deu não, viu? Mas eu copiei tudo no outro. No outro outro de para-casa. E era pra copiar no dois. Mas agora eu vou copiar. Certo. Então, vamos. Rapidinho. Eu deixei pra vocês o para-casa de procurar. A mulher mais velha do mundo. O pássaro mais leve do mundo. O carro mais caro do mundo. E qualquer outro. A piscina mais grande do mundo. A piscina. A maior piscina. Maior. Porque eu ouvi no trabalho celular de língua portuguesa que não é mais grande. É maior. Aí a piscina fica com a gente. Mas é só assim que aprende, Luísa. É só assim que aprende. Tem alguém anotando? Então, Luísa Eduardo, eu sei que tá anotando. Não tem mais alguém que tá anotando aqui. As três. Tudo é Turbo 18, ó. Ela é a Most Expensive. Ela é a mais cara. Ela também é a Lightest. E ela também é a Smallest. Oi, Luísa. Cessora. Olha o que eu faço. Praticamente a maioria é igual. A única coisa que vai. Primeiro eu escrevo T Turbo. T Turbo em todas. Aí depois 18. Depois Isa. Aí eu vou indo por sequência. Então, vamos, Luísa. Rápido. Vai. Anotando. Eu tô perdida, professora. Eu tô procurando a página. Então, vamos. Achei, professora. Escreve aqui, Luísa. O final, ó. Escreve o Turbo 18 aqui. Professora, eu tinha escrevido pela metade. Porque aquele dia só deu pra me escrever pela metade. Só de completar com... Escrito. Não. É, escrito. Escrito, dona Luísa. Luísa. Tô bombo. Espera, eu tô... Eu tô na última parada aqui. Só a Luísa que tá copiando ou tem mais alguém? A outra Luísa também tá... A outra Luísa, tá. As Luísa. As Luísa, viu? As Luísa. As Luísas, né? Na verdade, são duas. As Luísas. Então, vamos ver, ó. Página... Ah, não. Não tem essa no meu nome. Essa só tem o virtual. Quem achou a oldest woman na mulher mais velha do mundo? Qual o nome que achou? Professora, eu achei... Peraí, calma. Heitor, fala. Professora, eu achei... Eu deixei a... A que tá viva. Mas tem outros que são mais velhas. Mas eu deixei a ficar viva. Viu? Tá bom. Qual que é o nome dela? O nome dela é... K... Kali... Tanaka. Quantos anos? Cento e... Oi? Cento e dezessete anos. Nossa senhora. Essa tá viva de cento e dezessete? Meu Deus do céu. Eu sou a professora. Oi. Oi. Eu já, tipo assim, perguntei isso pro meu irmão. Ele falou que é uma mulher chamada... Ela é francesa chamada Jeanne Calmente. Ela tem cento e vinte e dois anos. Ela tá viva ou ela já morreu? Não, já morreu em 1997. É essa que eu achei. Então, ela é a mais... Eu também achei ela, só que a que eu falei, ela tá viva ainda. Entendi. Você pôde escolher entre as duas e você escolheu essa. Meu carro já, tipo assim, eu sabia já. Tá. Pessoal, eu já terminei porque eu copiei rapidinho. Tá. A outra, Luísa. Luísa, bom conselho, terminou também? Tá bem. A gente terminei. Então, vamos corrigir. Oi? Eu consegui achar o do carro. É esse Bugatti aí. Bugatti, Lá, Voitura e Noura. Seu ano meu tá igual o seu, sabia? É, porque só existe um. É. E quem que é o louco, né? 25 bilhões em reais. São 47,2 milhões. Um carro, hein? A Mega Sena... Eu não sei se vocês viram. A Mega Sena acumulou e vai sortear hoje 32 milhões. Mas se ganhar a Mega Sena inteira, não dá pra comprar esse carro. Imagina. Imagina. Então, vamos, ó. The World... Não, o professor aqui tá falando que é 18... Então dá, 32 mil. Não, Luísa. O dólar tá 6 reais. É isso aqui vezes 6. Ah, tá. Entendeu? Eu tinha esquecido que o dólar tava 6 reais. Devia abaixar um pouco, né? Também acho. Então, ó. The World's Oldest Woman. Então, a mulher é... Muito. Então, ó. A mulher mais velha do mundo. Jeanne, Luísa e Calmente. 122. Ela já morreu, igual a Isabela falou, em 97, Isabela, que você falou? Não, professora. É. Ela morreu em 1997. 97, tá. É o Gabriel que falou. Gabriel Todoro. Ah, desculpa. Desculpa, Gabriel. Então tá, Gabriel. Ela morreu em 97. Então, já tem um tempo que ela morreu, mas ninguém, desde 97 até hoje, ninguém passou a idade dela, digamos assim. Tanto é que essa outra que o Heitor falou que tá viva, tem 116, né, Heitor? 117, professora. 117. 117. Tá. Então, talvez, se ela viver mais um pouquinho, ela chega nessa daqui, ó. Mas essa daqui, então, foi a mais velha. Vai viver, viu, professora? Vai viver? Vamos ver, né? Esse tanto de vírus aí, tem que deixar ela fechadinha numa casinha lá no interior, que aí ninguém chega perto. Tem uma gaiola dentro de uma casa, viu? Tem que ser debaixo da terra. Debaixo da terra, tadinho. Aqui, ó. O carro mais caro, ó. Most expensive car é o Bugatti, que ele custa 18,62 milhões, ou seja, muito dinheiro. Meu Deus, você tá doido, professora. É, já tá me vendo. Não vou comprar esse troço aí, não. Bugatti. 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 Bonito o nome, né? Vamos entrar no nome Bugatti? É, tem um... Não, professora. Professora, tem um ator que se chama Lucas Bugatti. Eles têm o nome do carro. Será que ele pegou o nome do carro? Oi, peraí, que tem alguém me chamando. Oi, pode falar. Duas coisas. Primeiro, é... É... Olha, se alguém bater esse carro, tá muito ferrado, por causa que vai perder 18 bilhões, né? Muito dinheiro. Milhões, né? Imagina. Um amigo ali, me empresta o carro aí, por favor. Eu não vou bater ele, não. Aí ele fala assim, ah, beleza, eu vou só fazer um carro, né? Novinho. Aí ele, só tem uma batidinha, enfim, de nada. Só uma encostadinha. Aí ele, nunca mais deixa você andar no meu carro. Não vou começar lá, amigo. Pior que um carro desse, gente, eu não sei nem se alguma seguradora vai querer fazer o seguro, né? Porque vai ficar caríssimo. Aqui, ó. The world's biggest swimming pool. Então, a maior piscina do mundo. Vocês acharam essa? San Alfonso del Mar em Santiago? Chile. Essa que vocês acharam? Ou vocês não acharam a piscina? Nem deve ser uma piscina, deve ser um mar. Mas é, vocês já viram? Deixa eu colocar ela aqui, ó. É, San... Peraí, deixa eu ver como é que é que escreve o nome dela. San Alfonso del Mar. Vamos ver ela aqui, ó. San Alfonso... Ó, San Alfonso del Mar. É um negócio assim, gente. É, é, é... Ah lá. É, é... Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Tem condição o negócio dele. É um mar com uma praia com um outro mar. Olha, gente. Ah não, aqui já é dentro do hotel. Olha aqui, gente. Pelo amor de Deus. O que é isso? As pessoas aqui, ó. Olha só. Ela é tão gigante que as pessoas aqui parecem que é um bar. É muito grande. Ô, professor. Eu não sei pra quem. Eu não sei pra quem. Eu não sei pra quem. Eu não sei pra quem é um exagero desse. Olha aqui. Olha. Que loucura. Olha a água acordada. Oi, Ana. Eu não sei pra quem é um exagero desse. Eu não sei pra quem é um exagero desse. Eu não sei pra quem é um exagero desse. Eu ia colocar na minha casa. Não sei como. Mas eu ia colocar. Mesmo não tendo espaço. Uhum. Aqui, ó. Aqui, Luísa. Pra você terminar de escrever. San Afonso del Mar. Santiago do Chile. Sem falar, gente. Que eu não sei se você sabe. Se vocês já olharam no mapa. O Chile. Ele fica perto de uma região de montanha. Então, assim. Olha a lema do Gomes. Eles não usam. Eles não usam essa piscina o ano inteiro. Porque o Chile tem época que neva. E tem época que fica muito gelado. Professora. Tem época que dá pra usar uma piscina? Pois é. Mesmo se ela for aquecida. Apesar de que eu não sei. Ó. Eu não sei. Não entendo nada de engenharia, assim. Pra poder falar. Mas uma piscina desse tamanho. Eu duvido que ela seja aquecida. Porque ia gastar muita energia. Não dá pra ser, professora. Não. Dá pra ser, Luísa. Mas eu acho que... Não sei. Eu acho que seria muito difícil. Fazer uma piscina desse tamanho aquecida. Professora. Eu tô pra chorar e eu não resolvendo. Como é que está? Peraí que tem gente copiando aqui. Daqui a pouco eu olho lá. E aqui, ó. The world's lightest... Só um minutinho, Luísa. Você tá muito agitada hoje. The world's lightest bird. A ave mais leve do mundo. É um... Esse aqui é um... Olha ali que baixa a asa, assim, ó. E uma... É um... Exatamente assim que eu não sei o nome dele. Você não escreve esse trem, não, professora? É... Hummingbird é... Peraí. É... Beija-flor. É um beija-flor-abelha. Ó. Beija-flor-abelha. Beija-flor-abelha. Ele pesa. Vou escrever um pouquinho. Beija-flor-abelha. Tá hoje, professora? Não. Inglês. 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 É... Quarto ano. Olha só. Hoje, os senhores e as senhoritas estão muito agitados. Bruno tá esquecendo de desligar o microfone toda hora. Luísa também. Ele fica chiando. É ruim. Então, vamos lá. É o... É o beija-flor-abelha. Ele tem um grama e noventa e cinco. Ele é muito pequenininho. Você pode botar uma foto aqui, gente? Hã? Fala de novo. Vou beijar a flor. O que que tem? Você pode mostrar uma foto pra gente? Vou. Vou mostrar. Termina de anotar aqui? Que aí eu mostro lá. Igual eu mostrei a Bicinha. Não posso. Eu já acabei. Todo mundo terminou de anotar, gente? Posso passar? Sim, professora. Professora, posso te falar uma coisa? Fala, Luísa. Sabe uma coisa que eu percebi? Sabe por que eles fizeram uma piscina também tão grande? A vista vai ser mais bonita de você morar lá de cima ou de baixo. Você tem que ver por causa que tem uma piscina que chama Piscina Infinita. Que tem uma coisa atrás que ela fica com uma borda assim de vidro. E a coisa atrás parece que a praia é a piscina. Ah, é verdade. É verdade. Então, ó. Eu vou mostrar pra vocês o... Prof, eu tava esperando um tempo pra poder falar. Por causa que tava todo mundo falando. Todo mundo falando. Pode falar, então. É... Agora eu já posso mostrar o Thor. Tá. Daqui a pouquinho eu... Eu não tô na câmera agora. Daqui a pouquinho eu volto pra câmera pra vocês verem. Olha o tamanho dele, gente. Olha aqui. Na mão, olha. Que gracinha. É muito pequeno. Ele é pequenininho. Ai, eu achava que era o maior. Aqui, ó. Olha ele em cima da moeda. Ai, que fofinho. É muito pequeno. É muito fofo. Eu quero um em casa. Muito picutito. E olha só. Se ele... Olha só. Se ele é adulto, é desse tamanho. Imagina ele filhote. Vai ser do tamanho da nossa unha, do dedinho. Ai, que lindo, professora. Eu quero um filhotinho dele. Me dá de aniversário. Te dá de aniversário. Se ele fosse... Se ele fosse... Se ele fosse meu... Olha, eu tinha uma ideia de fofura. Muito fofura. Imagina a gente com um desse no lápis. Eu tô indo lá pegar um. Aí eu fingi que... Eu ia esquecer e ia apagar ele. Porque eu sempre apago o cara lá... O lápis de trás do bolso. Olha que fofinho. Muito bebezinho. Muito bebezinho. Professor, eu tenho que pôr uma foto dele filhote. Não, eu só peguei um beija-flor. Ele era pequenininho. Ele era bebê. Ele era mó bonitinho. Deixa eu ver se eu acho ele filhote aqui. Ai, gente. Olha aqui. Ai, que bonitinho. Olha, gente. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. É muito pequeno. Professor, eu tô colocando isso aqui. A Anny e a Luísa vão morrer agora de fofura. Vão, mas é muito fofo. Aqui que eu falei tamanho da unha, olha. O filhotinho. Tá vendo? Ele pôs a unha aqui. É mais ou menos o tamanho da unha, ó. O filhotinho. Mas a unha dele é pequena, né, professora? É. Mas olha que gracinha. Muito fofo. Que fofo. Dá vontade de pegar e apertar. Eu fiz que é borracha. Vai me sentar você com isso. Aham. Vocês viram que tem vários... Eu ia dar uma canela pra ele enorme. Aqui, ó. Vocês viram que tem várias espécies. Vocês viram que tinha várias cores e tal? Eu ia pegar azul. Você ia pegar azul? Luísa, Eduarda, a senhora está muito agitada hoje. E a senhora está deixando o áudio ligado. Vamos lembrar de desligar o áudio. Tá? Então, vamos. Tá. Terminamos aqui. Todo mundo copiou. Colocamos aí os lugares, as gramas, os pesos. Tá bom. Passando a próxima página. O que você acha de liberar a gente mais cedo hoje? Luísa, calma. Vamos seguir a aula. Então, vamos lá. Página 74. Continuando aí. Só passar a página. Página 74. Ele fala assim, ó. Remember the story. Lembre-se da história. Read and choose the best answer. Então, eu vou ler. A gente vai escolher junto a melhor resposta. Lembrando da história do Ben e da Lucy lá na cave. Lá na caverna. Tá bom? Então, ó. Em picture one. Oi. Eu vou pegar o outro mesmo. Ah, tá. O colorido, né? Deixar ele aberto. Sim. Deixar aberto nas 74, 75 de uma vez. O colorido. Porque a gente vai olhar os quadrinhos lá. Então, ó. Remember the story. Taranã. Lembre da história. Então, vamos. Em picture one, na figura um. What does Ben mean? O que que o Ben quer dizer? Quando ele diz. Somewhere down there. Em algum lugar lá dentro. Ele quer dizer. Um lugar embaixo de uma árvore. Um lugar embaixo de uma pedra. Ou um lugar nas cavernas. Um lugar nas cavernas, professora. Um lugar nas cavernas. Então, quando o Ben fala assim, ó. Em algum lugar lá dentro. Lá no fundo. Ele tá querendo dizer um lugar nas cavernas. Então, X aqui, ó. Lugar nas cavernas. Letra C. Daqui a pouco eu mostro tudo anotado pra vocês conferirem. Um, letra C. Nicole, quando você ou qualquer outro colega for entrar. Professora, qual página? Onde que tá? Tá sempre anotado aqui em cima, gente. Eu sempre coloco a página e o livro que é. Sempre. Ah, atrasei. Vou chegar atrasado. Vou perder a página. Não sei onde que tá. É só vir aqui. E ver o que que a gente... Todas as páginas eu coloco. O número da página. Todos os slides eu coloco. O número da página. E o livro que a gente tá. O workbook é o preto e branco. Vocês tão vendo que é o preto e branco. E o colorido é o student's book. Tá bom? Então, não precisa ficar... Brigando, conversando, colocando coisa no chat. É só observar a tela. Tá tudo aqui. Então, ó. Um, C. Dois. In picture three, na figura três. Why does Ben say? Por que que o Ben diz? The flashlight was a good idea. Então, vamos lá, ó. Por que que o Ben falou que... Flashlight was a good idea? Porque tava escuro lá dentro da caverna. Porque tava escuro dentro da caverna. E a flashlight foi uma boa ideia. Isso. Então, vamos lá, ó. Because he is scared of the dark. Porque ele tem medo do escuro. Because it's dark in the cave. Porque tá escuro na caverna. Ou because a flashlight is his favorite gadget. Porque a lanterna é o seu aparelho favorito. Não. Porque daí a gente tá... Ai, gente, não fala nada. Vamos falar... B. Luísa, é porque hoje a senhorita está falando muito. Calma. Deixa eu só... Então não, professora. Para que parem também. Tá sim. Tá muito agitada hoje. Então não, professora. Tá sim. Então, ó. Um, C. B2B. Because it's dark in the cave. Porque tá escuro na caverna. Professor, você tem que falar pra gente a tradução da... 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 Como chama mesmo? Do troço. Porque a gente não é bilingue. Nem moro no Canadá. Eu sei. Mas eu falei. Tanto que vocês tomaram letra B. Não. Tu falou um daquele lá. Flash igual ideia. Mas a menina já traduziu pra mim. A lanterna foi uma boa ideia. Eu falei, Luísa. Eu falei. Por que que o Ben falou da Flash? That was a good idea. Três. Em Picture Six, na figura seis. How does Lucy know Horrocks and Zelda are coming? Na figura seis. Como que a Lucy sabe que o Horrocks e a Zelda estão vindo? Vamos ver. Ó. That's good. Eu sei, professor. Porque o Ben falou. Ele viu eles. Não, mas tá perguntando a Lucy. Ah, tá. How does Lucy know Horrocks and Zelda are coming? Qual que é a resposta, Heitor? C. C. Então, na figura seis. Como que a Lucy sabe que o Horrocks e a Zelda estão vindo? O Ben diz a ela. Ela vê eles. Ou o Buster vê eles? É o Ben. Muito bem, Heitor. Sabia. Ben tells her. Então, letra C. O Ben diz a ela, ó. E quatro. Who... Lembra que eu falei que who é sempre pessoa? Who makes the scary noise? Quem faz o barulho assustador? Buster. Buster. Isso é fácil. Se fosse o Ben, ele saberia que é um ano e atrás do bicho. Eu descobri uma coisa. Eu descobri uma coisa. Sabe o filme It a Coisa? Sei. It quer dizer coisa ou animal. Exatamente. Eu sei. É por isso que se chama It a Coisa. Verdade. Animal é uma coisa. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Vamos lá. É que eu nem um palhaço. É um palhaço. É que eu falo algumas coisas. Não dá pra saber se eu falo um palhaço. Se eu falo um bata. Eu nem quero saber que eu tenho nervoso daqueles filmes. Então vamos conferindo. Conferindo, meninos. Vamos lá. Número 1, letra C. Número 2, letra B. Número 3, letra C. E número 4, letra B de Buster. Beleza? Agora no próximo. A gente vai ler essa historinha aqui rapidinho. E a gente vai marcar uma das opções. Então eu vou falar com vocês a história. O Jake e a Nicole estão conversando. Aí o Jake fala assim. Oh no, there isn't any paper for me. Eles estão embrulhando uns presentes. E aí o Jake fala. Ah não, não sobrou papel pra mim. Não tem papel pra mim. A Nicole fala com ele. Don't worry, I have an idea. Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Aí ela foi lá e pegou o jornal que o papai estava usando. E passou pra ele. Thanks Nicole, it looks great. Obrigada Nicole. Ficou ótimo. Aí o pai estava lendo o jornal e falou. What is the front page of my paper? Cadê a página da frente? A página inicial do meu jornal. Ela pegou pra ele poder embrulhar. Só que ela devia ter perguntado. Porque às vezes tinha alguma parte do jornal que ele não ia ler. E ela ia poder fazer isso. Tá? Então. What can we learn from this story? O que a gente pode aprender dessa história? Always ask your parents for help with ideas. Sempre pergunte aos seus pais por ajuda para as ideias. Use your imagination. Use sua imaginação. Dar é melhor do que receber. Giving is better than taking. Qual que é a melhor dessas? Giving is better than taking. Dar é melhor do que receber? Não. Acho que não. Usar sua imaginação ou sempre pedir ajuda para os seus pais com as ideias? Professor. Eu posso dar uma brincadeira. Mas se me dá comida, eu como na hora. Também. Olha lá. O livro. O livro sugeriu. Use your imagination. Use sua imaginação. Por quê? Porque. Três cabeças são melhores que duas. É. Professor. Ele podia pegar papel. Em vez, meu pai brigava com a mãe. Ainda bem que meu pai não lê jornal. É. Então, vamos. Ó. O livro colocou o problema o seguinte. O primeiro quadrinho, o menino não conseguia achar papel. Não tinha para ele poder embrulhar o presente. Aí, a Nicole, que é essa garotinha aqui, pensou e sugeriu deles usarem um outro tipo de papel para fazer o embrulho. Por isso que o livro colocou. Use your imagination. Use sua imaginação. Tá? Então, o número dois é a letra não. O número dois é a segunda opção aqui. A um agora da setenta e cinco. Passa em aí. O livro está errado, professor. Hã? O livro está errado. Qual que você marcaria aqui? Eu marcaria peça ajuda para os seus pais. É. Na verdade, peça ajuda para os seus pais, mas a ideia foi dela. Essa daqui está falando assim, Heitor. Pergunte. Sempre peça ajuda para os seus pais com as ideias. Mas ela já teve a ideia. Por isso que ele não marcou essa daqui, entendeu? A ideia já foi dela. A ideia já foi dela. É. Se fosse assim, peça ajuda para os seus pais para executar a ideia, para realizar a ideia, aí eu concordo com você. Mas está falando peça ajuda para os seus pais com ideias. A ideia ela já teve. Por isso que ele marcou essa. Tá bom? Então, a 1 da 75 é um áudio. Então, são situações que estão acontecendo. A gente vai escrever as palavras que estão faltando. Então, ele fala assim, ó. Listen and write the missing words. Escute e escreva as palavras faltantes. Then say with a friend. Então, depois diga com um amigo. Então, vamos lá. Burglar é ladrão. Tá? Burglar é sempre ladrão. Então, está escrito burglar, mas a gente lê burglar. Porque o A tem som de E. Então, um ladrão está conversando com o outro. Ô, se alguém me falar isso, eu estou lá andando no estado e se alguém me falar isso, eu vou achar que é chiclete. É burbu, sei lá, parece chiclete. Parece chiclete, né? É. Aí eu vou chegar, os ladrões atavam assim, às vezes, e eu falo assim, eu quero chiclete. Não, mas é, dá tranquilo aqui. Então, peraí, deixa eu só apagar um negócio aqui. Então, um ladrão está conversando com o outro. Vamos seguir a conversa deles? Porque a frase que eles falarem aqui é alguma das coisas que a gente já ouviu. Ou na história do Ben, provavelmente nessa história do Ben e da Lucy, ou em alguma anterior, mas nessa história. Então, vamos prestar atenção e tentar ver se a gente descobre. Primeiro o número 1, depois o número 2. Só seguir a ordem e tentar colocar. Depois que a gente anotar os dois, eu coloco a tradução pra vocês. Deixa eu achar esse áudio aqui. É o áudio 3. Só um segundinho. Áudio 3 do quarto ano, que está aqui. Workbook, page 75. 1. Listen and write the missing words. Then say with a friend. 1. I'm going in. Hurry up. Don't be too long. I won't. Stay here and watch. OK. Don't worry. Hello, gentlemen. Can I help you? 2. Oh, dear. We've got a problem. Don't worry. I've got an idea. What is it? Run! Deu ou vocês querem ouvir de novo? Pitch. Por favor, eu entendi. Nesse segundo aqui, eu só entendi que eles estavam com problemas. Peraí que a Isabela me chamou. Foi a Isabela que me chamou? Não, é a Luísa. É... O que é gentlemen? Gentlemen. Senhores. Olá, senhores. Posso ajudar vocês? Vocês já ouviram uma expressão que é assim, ó? Vocês já ouviram uma expressão que é assim, ó? Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. Tá? Ladies and gentlemen. Vou colocar de novo, então. Vou colocar de novo, então. Presta atenção. Porque essas palavras aqui tem na história do Ben e da Luz. Presta atenção. Tá bom. Então, diga com um amigo. Um. Vou ir em. Hurry up. Não vai ter muito tempo. Eu não vou. Stay aqui e assiste. Ok. Não se preocupe. Olá, senhores. Posso ajudar vocês? O que é? Corre. Corre. Aham. Então, ó. Um ladrão fala pro outro. I'm going in. In é dentro. A gente já viu. Então, ó. Eu vou entrar. Aqui, ó. Eles estão em frente de um banco. Eu vou entrar. Hurry up. Corre. Aprece-se. Don't be too long. Não demore muito. I won't. Eu não vou. Stay here and watch. Fique aqui e vigie. Foi mais ou menos o que o Ben falou com a Lúcia. Ok. Don't worry. Sim. Não se preocupe. Hello, gentlemen. Can I help you? Olá, senhores. Eu posso ajudar vocês? Então, o policial tava lá de olho neles. Ah, eu tenho aqui a récord nação dessa história. É, devia ter. Aqui, ó. Eu vou. Mas vocês podem fazer em casa, ué. Aí depois vocês me contam. Então, daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui. Deixa eu só fazer isso. Não, professor. Eu não quero não, viu? Não, tá. Não se preocupe. I have an idea. What is it? Qual que é essa ideia? Run! Corre! Corre. Ficou assim, ó. Stay here and watch. Fique aqui e observe. E vigie. I have an idea. Eu tenho uma ideia. Teacher? Sim. Vou ter que fazer a número 2? A 2? Let me see. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Não, a 2 não vai dar tempo da gente fazer hoje, não. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui. Peraí. A 2 não vai dar tempo da gente fazer. É porque, na verdade, essa daqui é uns sons que rimam. Não necessariamente a gente vai achar que eles rimam porque não é o nosso som. Aquela lei eu quero fazer junto com vocês. Mas a gente só tem 2 minutos pra aula terminar. Então, vai dar tempo de começar. Então, ó, terminem de anotar esse daqui e aí a gente se vê na próxima... Um minuto, né? E a gente se vê na aula de sexta-feira, tá? Tragam os dois livros. A gente vai terminar essa página 75 e vai pro livro colorido. Então, tragam os dois. Não esqueçam. Peraí só um minutinho. Deixa eu só trocar o compartilhamento porque quem tiver que anotar, fica anotando. Mas aí, quem terminou, só um minutinho que eu vou dar tchau. Peraí, posso te mostrar uma coisa, doutor? Pode. Ah, o cachorrinho. Cadê o Bruno que queria mostrar o cachorrinho? Oi. Cadê ele? Tá aí? Oi. Tá aí o cachorro, Bruno? É, eu vou pegar a câmera aqui. Pera. Trocar ela de posição. Professora, você pode... Depois, você pode compartilhar a página 74 da questão 1, porque eu perdi. Eu volto lá, Isabela. Eu volto lá. Tem alguém anotando essa, gente? Olha, eu não vou poder falar enquanto eu ando, tá? Porque eu vou ficar sem mic. Tá bom. Bye-bye, então, gente. Até quarta-sexta. Hoje é quarta-sexta. Tchau, professora. Como é que ele chama, Bruno? O cachorro? Não sei se você... Eu vou ter esse microfone, professor. Não dá pra ele falar. Ah, é. Obrigada, Luiz. Eu esqueci. Profe, a tela dele pra mim, tá? Não, ele tá com duas. Olha direito. Ele entrou. Um ele tá com áudio e o outro ele tá com a câmera. Vai no... Tá na caixinha, ó. Olha lá ele na caixinha, ó. Viu? Branquinho e marrom. Fofenho. Bonitinho. Olha lá, deitadinho, ó. Tá frio, né? Ele tá enroladinho. Muito lindo, Bruno. Bem delicado. Terminou, João, de copiar? Ih, travou. Sim? Esse oranjo é cabelo, então não vou. Tá bom. Beijinho. Eu vou voltar porque a Isabela pediu pra deixar pra ela. Gente, eu vou colocar... Tchau. Tchau. Até Friday. Eu vou voltar porque a Isabela pediu pra colocar pra ela. Isaac, nem te ouvi hoje. Tudo bem com o senhor? Eu ouvi. Aham. Você viu... Eu tava falando aqui no chat. Eu tava falando aqui no chat. Ah, você tá falando aqui no chat hoje. É por isso que eu não ouvi sua voz. Isabela, vou colocar agora, tá? Bruno, como é que ele chama? É o Thor que você falou. É, o Thor. Tchau, professora. Eu coloquei errado. Tá dando pra ver, Isabela? Tá. Só pra saber, vocês viram ele? Vimos. Amarelo, é... Branco e amarelo, né? Com umas manchinhas? Não, ele é branco com marrom. Marrom, é. Marrom, meio amarelo, sim. É meio branco, marrom. Você copiou? Tchau. Então, só pode te afirmar umas outras coisas lá doida. Rapidinho. Oi, Isabela. Posso apresentar uma coisa rapidinho? Apresentar? É porque a gente já tá no intervalo. Tchau. Tchau. Tchau, Bruno. Tchau. Isabela, fala pra mim o que foi. Ei, só.